Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Sábio Chinês, do Raul Seixas. Mas antes de começar o vídeo, conheço o ebook Raul Sem Pestana. Nesse ebook, você vai encontrar essa música e os maiores sucessos do grande Raul Seixas, todas as versões simplificadas e sem pestana. E o ebook ainda conta com o link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube, pra facilitar o seu aprendizado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida, e aproveita, pois está com super desconto promocional. E lembrando que meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão, aquele que já sabe fazer os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada. E o melhor de tudo, sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal, e bora pro vídeo. Rorte do Fotta Voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho. A tértica de um dia acordou, e pro resto da vida, uma dúvida, lhe acompanhou. Se ele era um sábio chinês E sonhou que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês Se ele era um sábio chinês E sonhou que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês Era uma vez um sábio chinês E um dia sonhou que era uma borboleta Voando nos campos, voando nas flores E vendo assim um lindo sonho Até que o dia acordou Que pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou Se ele era um sábio chinês E sonhou que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês Se ele era um sábio chinês E sonhou que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do Raul Sempestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E aproveita, pois está com super desconto promocional E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra fortalecer o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Será o acorde de Mi maior O acorde de Mi com sétima O acorde de Mi com sétima O acorde de Lá maior O acorde de Si com sétima Que você pode estar utilizando o Si com sétima simplificado Se você tiver dificuldade Que é você somente retirar o quarto dedo Ficando dessa forma Bom, e por fim O acorde de Fá sustenido maior Que eu vou passar o Fá sustenido maior Simplificado sem pestana Fica dessa forma Você vai montar o acorde de Mi maior Na terceira casa Você vai colocar o primeiro dedo Na terceira casa Na terceira corda Segundo dedo Na quarta casa Na quinta corda E por fim O terceiro dedo Na quarta casa Na quarta corda Ficando dessa forma Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música Fica dessa forma Bom, ele é dessa forma É duas para baixo Uma para cima Uma para baixo E uma para cima Repetindo duas para baixo Uma para cima Uma para baixo E uma para cima Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Para facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Você vai tocar duas vezes para baixo E uma para cima Repetindo duas para baixo E uma para cima E a segunda parte Uma para baixo E uma para cima Repetindo uma para baixo E uma para cima E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Baixo Cima E logo em seguida Você já retoma o ritmo Bom, e é só você ir praticando Esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Música 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 E lembrando que já temos várias vezes Músicas aqui no canal E inclusive algumas playlists Temos a playlist do Raul Seixas E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar Esse vídeo com seus amigos